Os jogadores que vão deixando o gramado nesse momento, somente ali chegando e a gente vai acompanhar a entrevista do Neto Baiano. Vamos ouvir o Neto. E participei dela hoje, é 1º de abril e, por Deus quiser, vamos sair com a vitória aqui hoje. Tá certo, então obrigado ao Neto Baiano. Já vou aproveitar. Mais um gol, né Neto? Gol na final. É, tenho que dar muita glória a Deus, porque Deus na minha vida é muito importante. As horas ruins, as horas boas, sempre tá comigo. Agradecer à torcida, à minha esposa, que na hora ruim e na hora boa tá sempre comigo. Ao presidente Marco Barbosa e todos os meus companheiros, né? Porque passei acho que 5 ou 6 jogos sem fazer gols e eles me incentivando, dizendo que confia em mim. E graças a Deus hoje pude marcar de novo em Clássico, que é sempre normal fazer gol no Clássico. Tá aí, Neto Baiano, né? Sempre normal fazer gol em Clássico. Nada de humildade, né?